oi meus amigos tudo bem com vocês gente eu achei que o meu telefone tava gravando mas eu fiquei horas colorindo e quando eu olhei não tinha gravado nada mas consegui captar aí algumas imagens então eu deixei para vocês tá esse foi o colorido como ficou concluindo essa parte aí na parte das pimentas ali na parte das pimentas na verdade são pervidas né mas eu vou decidir pintar como pimenta porque eu quis fazer igual e na hora de colorir o coelho eu procurei algumas opções de colorido de coelho e tal mas aí eu fui tipo pegando um pouquinho de um e um pouquinho do outro e fui e fui fazendo o coelho do jeito que eu achava que ia ficar legal né eu nunca tinha pintado pelo então foi mais um teste e também não fiquei me cobrando muito também não porque a gente tá aqui para se divertir né espero que vocês tenham gostado desses vídeos deixa um beijo no coração de cada um não se esqueçam de deixar um like aqui no meu vídeo viu gente beijo 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 tchau 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 e fico com Deus E aí 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 Tchau, tchau.